Música Premiados com o troféu Coragem no primeiro Troféu Interacto de Danças com vocês Cleiton Bozon e Pruna de Akiá com Forrazinho Música Em cheiro de flor, com cor, desalumina Com pele morena, cor de chão, me alucina Com boca pequena, sorriso de bonina A noite do ar se entra pra dizer olhar Na beira da praia, o vento, uma algaria A pátio nas trunas, os patas da sereia Rebaro de novo com o público encantamento Lamento, lamenta, som do mar a bem falar Você não disfarça, não é por ser veneno Na beira dos seus braços, qualquer um pede o juízo Se no chame, você dança de um gentil Cola, boa tarde, não quer dar cd Mas não é por mim, a gente não usa A pátio nas trunas, os patas da sereia Se no chame, você dança de um gentil Se no chame, eu não quero acas, né? Se no chame, eu não vou acas, né? Se no chame, você dança de um gentil Não dá certo, então eu não vou acas Como é que eu acas com o público encantamento Eu não vou acas, né? Eu tô acas! Cérela! Eu tô acas! Cérela! Cérela! E aí Cérela! Cérela! É isso! O profissional da minha filhotel, convida o seu assento. O meu poder, meu irmão!